Alô pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. Hoje vocês vêm comigo até o IKEA e vamos reorganizar todo o meu roupeiro e a zona do quarto. Tudo o que seja roupas e acessórios, vocês vão organizar tudo comigo. E vocês já sabem como é pessoal, se vocês gostam de ver este tipo de vídeos aqui no canal, deixem de dizer já o vosso grande gosto, subscrevam no botãozinho vermelho aí embaixo e é claro, cliquem no sininho para ativar as notificações e assim ficarem a par de todas as novidades. Pois bem, eu já estou despachada e vou partilhar desde já o meu outfit com vocês, que eu sei que é uma coisa que vocês gostam imenso de ver sempre, portanto aqui vai. Este é então o nosso outfit of the day. Eu estou a utilizar este vestido t-shirt da Bershka, que é super confortável e estou a utilizar estas chantalhas que eu adoro, assim verdinhas da Parfois e depois por baixo tenho só uns calções de ganga para tornar tudo mais confortável, que são da China. Já estou prontinha para sair de casa, entretanto mudei só para uns ténis porque acho que é mais confortável do que usar as chandálias e vestir o meu casaco de ganga. Bye bye, Monsensis! Vamos embora! Entretanto a Monsensis está ali dentro e nós vamos embora. Bem pessoal, já cheguei aqui à... estou aqui numa das casinhas que estão montadas porque estou a tirar algumas ideias a nível da arrumação também para o quarto. Eu tinha algumas coisas já pensadas, mas estou a ver também aqui compartimentos, depois põe o interior e estou a ponderar o que é que vou pôr ou não, vou acrescentar. Também é assim estes mais fininhos. Aqui está então a cómoda que eu escolhi, que vocês já tinham visto. No entanto, eu ainda estou a debater-me se não vou levar este modelo que é um pouco mais alto e um bocadinho mais fundo do que a outra, mas acaba por ter também mais espaço. E é exatamente isto que eu quero, depois comprar organizadores, organizar assim as gavetas. Pessoal, estou finalmente em casa. Se vocês tiveram a ouvir barulho de fundo, é do ambientador e também da ventoinha porque eu estou a morrer de calor. Sério, a minha cara deve estar péssima, devo estar imensamente oleosa porque estive a transportar tudo isto sozinha e ainda por cima o meu prédio não tem escadas, não tem escadas disparado, não tem elevador. Acaba por ser muito mais doloroso, principalmente sendo só uma, mas consegui, cá estou eu e vou então fazer assim um mini haul das coisas que eu comprei no IKEA para vocês poderem ver tudo em geral porque eu também comprei algumas coisas para outras áreas da casa que eu vou sempre adicionando e vendo porque aquilo que eu tenho aprendido cada vez mais é que não basta vocês irem uma vez ou duas porque vocês vão sempre ao longo desta jornada de mobilar em uma casa, que é o meu caso porque eu sinto que há coisas que eu vou adicionando porque me fazem falta e vou percebendo que é efetivamente uma necessidade minha, como foi por exemplo da cómoda mas vocês ao longo dos tempos, conforme vão mobilando cada vez mais a vossa casa vocês também vão percebendo o que é que faz sentido, o que é que não faz, o que é que vos faz realmente falta ou não. Vamos começar pelos grandes volumes. Eu tenho aqui estas duas caixas que são da cómoda para o quarto que foi aquela que eu vos mostrei e depois tenho aqui este organizador com gavetas que ele estava na zona das oportunidades e ele custava 55 e eu comprei-o por 37,90 e eu não pensei nem sequer duas vezes porque eu preciso mesmo de zona de arrumação na zona do escritório depois temos aqui a dona Marcelsis que ganhou dois amiguinhos novos, ganhou este ratinho e temos aqui também o nosso amigo panda porque infelizmente o último panda da Elsie, aquele novo que eu lhe tinha comprado ficou no hotel para cães e portanto eu assumi e deixei-o lá ficar para também os outros cãezinhos poderem brincar com ele porque deve ter sido o caso, a Elsie deve o ter levado para o pé dos outros amiguinhos e o panda ficou lá perdido e portanto eu desta vez comprei este que vai ficar assumidamente cá em casa este não vai sair daqui porque é realmente o plus favorito da Elsie aqui dentro do saco tenho este cabide para organizar lenços que é uma coisa que eu tenho bastante e normalmente uso os cabides normais e tenho vários a agarrar, vários lenços e este assim torna tudo muito mais prático assim como também trouxe mais cabides porque como vos disse o Tommy vai cada vez também deixando cá mais coisas dele e o espaço tem sido cada vez mais pequenito para nós organizarmos as coisas tenho aqui uma solução que eu queria arranjar ali para a zona do meu tocador que era pôr umas luzes porque por vezes torna-se complicado ter a janela do lado oposto ao tocador e portanto eu comprei estas duas luzes que são luzes que têm assim um género de um ganchinho na ponta e vocês não precisam de furar nada para a zona da casa de banho eu arranjei este suportezinho com ventosas porquê? porque eu tenho um género de um recipiente destes na casa de banho mesmo na base do duche porque eu tenho vários produtos de cabelo, máscaras, coisas que vou aplicando também na pele que eu gosto de ter dentro do duche e o que acontece é que o outro que eu tenho não tem furinhos então aquilo ganha muita água e fica cheio de água e fica a cheirar mal e portanto desta vez comprei este que tem furinhos e tem as ventosas também o que dá para aplicar na parede sem ter que estar a furar temos aqui mais o que? temos este tabuleiro que eu achei muito fofo porque é exatamente o padrão que eu tenho na parede do escritório e eu achei que ficava giro na zona do tocador poder lá pôr este tabuleiro com as bases e outras coisas que eu tenho assim que ficam em cima da mesa eu acho muito fofo comprei também este suporte para colocar os meus modeladores porque achei que seria uma boa solução ali também para a zona do tocador e como vocês podem ver eu comprei imensa coisa para a zona do escritório porque lá está, é uma zona que se desarruma muito fácil e que eu tenho que estar sempre a organizar e a arrumar coisas lá portanto isto até acaba por ser mais um rol dentro das coisas de escritório e tocador do que propriamente para organizar rouba e tenho aqui também uma fita métrica porque a minha partiu-se para vestir sincera estou completamente rota pessoal deste bocadinho a transportar coisas e tudo mais entretanto também acabei por ir ao MEC buscar qualquer coisa para comer porque estava cheia de fome e entretanto já são 4 da tarde portanto estou de rastros só de andar a transportar estas coisas sério estou cheia de calor ainda por cima o tempo está quente mas ao mesmo tempo está nublado então fica assim um efeito de estufa horrível e estou-me a sentir mesmo super cansada e não sei se irei ainda hoje montar aqui as cómodas porque isto é uma coisa que vai dar trabalho e por lá de início eu tive ao telefone com a minha mãe e ela tem toda a razão porque ela alertou-me e nesses as cómodas têm que ficar muito bem portadas porque senão elas começam a satisfazê-lo literalmente isso aconteceu uma vez na cómoda do meu quarto penso que vou mesmo deixar a cómoda para outro dia pessoal e hoje vamos nos dedicar se calhar mais à zona do tocador e à zona do escritório que também está uma bagunça portanto não se aflijam não vamos ficar sem conteúdo porque claramente há muito para fazer também na zona do escritório e assim depois no outro dia eu faço então um vídeo com a organização de tudo a nível do roupeiro e da cómoda que eu sei que é uma coisa que vocês adoram ver é como fazer a organização como mudar as roupas de uma estação para a outra que eu também adoro ver esse tipo de vídeos portanto eu prometo que esse vídeo vai sair em breve não será já este mas será um dos próximos é esta a situação pessoal e eu não estou a gostar muito de ver o módulo aqui ele nem vai ficar aqui o que eu estou a pensar fazer é pegar neste módulo e colocar como um dos pés da secretária tirar aquele pé e colocar um módulo porque assim não vai retirar mais espaço simplesmente vai adicionar arrumação à secretária o que é ótimo e eu assim posso tirar dali aquele organizador branco e meter aqui perto do tocador assim como este que já estava aqui entretanto está aqui esta cadeira mas isto tudo é para organizar porque eu neste momento como vocês podem ver tenho sacos tenho sacos tenho sacos tenho sacos tenho montes de coisas espalhadas por aqui porque realmente não tenho espaço para colocar tudo e posso-vos mostrar este é o armário onde eu tenho colocado as montes de coisas que são artigos novos coisas novas e que preciso ter aqui como vocês podem ver eu até organizo por batons rosto e tudo mais eu vou organizando isto normalmente é para giveaways ou quando também quero dar maquilhagem ao pessoal meus amigos e assim eu coloco sempre tudo aqui porque realmente recebo muita coisa e depois aqui deste lado tenho mais a parte de organização a nível de escritório e também tenho as câmeras tenho equipamentos coisas como vocês podem ver até já tenho aqui um saco com coisas que não tenho sítio para arrumar neste módulo aqui portanto a minha ideia é mesmo pegar aqui nesta nova aquisição encher com o máximo de coisas que conseguir a nível de escritório portanto tentar vazar esta parte toda e colocar aqui a maioria das coisas para poder ficar então na zona de escritório e aqui este armário ficar totalmente dedicado a produtos e coisas que vou recebendo para poder colocar e arrumar de uma forma organizada e também dar aqui um up no sustento destas duas gavetas porque neste momento é a única coisa que eu tenho para organizar ela está cheia de pó lamento mas keep it real e tenho aqui como já vos tinha mostrado no vídeo da organização tenho as coisas do rosto assim mais cuidado de espelho e depois aqui tenho maquilhagem que também precisa ser urgentemente organizada bem pessoal entretanto já arrumei aqui grande parte do tocador como vocês podem ver já acrescentei aqui este módulo e aqui coloquei as minhas paletazinhas maiores e uma caixa de cotonetes que estava sempre aqui de um lado para o outro coloquei aqui paletas de rosto que eu utilizo e entretanto esta gaveta ficou vazia porque ainda não coloquei aqui nada mas brevemente vou ter alguma coisa para colocar ali portanto não estou preocupada aqui em cima coloquei este timpod para ficar com mais espaço na zona do tocador e troquei aqui um bocadinho as voltas à coisa aqui coloquei este compartimento com as bases os batons e as coisas que eu mais utilizo no meu dia a dia assim como aqui os pincéis que já estavam e depois aqui coloquei então o novo tabuleiro que é dentro do mesmo padrão que a parede acho que fica muito fofo coloquei aqui a minha escova os meus elásticos como já estavam aqui anteriormente e os meus produtos e o espelho acho que ficou muito mimoso ficou super bem e acho que este módulo vai-me dar um jeitaço agora para organizar outras coisas entretanto ali também já dei um jeitinho às coisas aquele módulo também já o arrumei todo na totalidade no entanto ainda tenho aqui muita coisa espalhada que preciso organizar e arrumar entretanto eu até vou juntar alguns produtos para vos oferecer porque eu tenho aqui tanta coisa fixe que gostaria de partilhar com vocês portanto vou aproveitar este vídeo para fazer um giveaway eu depois vou vos mostrar tudinho vou fazer uma seleção fixe de produtos que eu tenho andado a adorar e que quero que vocês também experimentem vamos então testar agora as nossas luzes eu estou a ver se isto funciona se ofusca se ajuda de alguma maneira mas honestamente um bocado desiludida porque primeiro achei que as luzes iam ser fluorescentes ou seja fluorescentes não luz branca peço desculpa e são luzes amarelas portanto isto para maquilhada não serve não funciona e realmente eu estava a tentar arranjar aqui uma forma de não ficar encandeada com a luz mas é quase impossível eu percebo que se calhar para leitura seja o ideal mas realmente para maquilhagem aquilo que eu queria fazer não vai resultar honestamente acho que me vou manter pela luz natural neste momento e vou mesmo acabar por devolver estes peixinhos porque aqui não me vai dar jeito nenhum tinha mesmo que ser uma luz branca pessoal são quase 8 da noite neste momento e finalmente terminei o escritório está novamente organizado e limpo sério eu já tinha muita saudade de ser o escritório sim porque eu vou recebendo coisas e as coisas vão acumulando e por vezes não conseguimos arrumar na hora e as coisas estavam um bocadinho caóticas como eu vos disse e portanto já consegui organizar tudo já sinto que estou num ambiente organizado num ambiente limpo para começar a trabalhar com mais dedicação e portanto eu vou vos mostrar todas as alterações e também os presentinhos que tenho para vocês portanto aqui deste lado temos a minha secretária que sofreu a alteração aqui deste módulo que eu comprei no IKEA e só para vocês verem a diferença que este módulo faz aqui nesta zona eu vou vos mostrar o que é que fiz para organizar aqui em cima tenho o meu calendário que eu é aqui que eu escrevo tudo aquilo que tenho para fazer durante os meus dias tenho os meus fones tenho aqui estes cadernos que eu utilizo com muita frequência a minha caneta o meu rato depois aqui embaixo tenho apenas cabos power banks coisas que eu também utilizo com muita frequência carregadores das câmeras nesta gaveta tenho as minhas câmeras todas tenho não só a câmera que eu utilizo para gravar os meus vídeos aqueles mais densos e com mais qualidade tenho também a minha câmera fotográfica tenho aqui a minha leica também tenho outras coisas ali atrás como luzinhas e coisas que eu utilizo para me auxiliar a gravar nesta gaveta são coisas mais chatas mais burocráticas faturas contas essas coisas todas passaporte enfim coisas que são importantes e que eu tenho que ter sempre perto de mim e na última gaveta tenho coisas de arts and crafts que vocês sabem que eu adoro também tenho aqui as minhas aguarelas quando eu gosto de me pôr a pintar e depois aqui dentro dos armários finalmente consegui colocar tudo certinho direitinho já está tudo muito mais organizado novamente tudo catalogado batons olhos enfim tudo o que é produtos novos estão aqui e está tudo mais ou menos organizado tendo em conta o que estava antes não está tudo a 100% mas já está muito mais organizado do que estava anteriormente e aqui eu consegui mesmo vazar praticamente tudo o que me deixou muito feliz porque tem como vocês podem ver vários espaços vazios a nossa zona de tocador sofreu aqui algumas alterações já está tudo muito mais arrumado e limpinho como vocês podem ver por baixo da janela eu tenho aqui então este cantinho que é um baú na verdade tem aqui mais coisas arrumadas neste caso são bolsinhas de maquilhagem e por cima eu coloquei este pelinho só para lhe dar um ar assim mais amoroso e esta almofada que também já tinha comprado no IKEA anteriormente também tem tudo a ver com a decoração aqui do estúdio aqui na zona das prateleiras também fiz algumas alterações nada assim de extravagante mas aquilo que eu fiz essencialmente foi mudar a minha planta natural para uma artificial porque ela faleceu aqui tanto os meus cates como a minha trepadeira porque não é de todo um bom sítio para manter plantas tenho uma janela aqui ao lado mas esta luz da janela não passa quase para esta zona das prateleiras e então as plantas não se aguentam nada bem aqui então eu coloquei esta do IKEA que é artificial e depois juntei aqui umas molduras extra visto que fiquei sem o espaço dos cates e lá em cima deixei tudo muito clean muito simples e a última alteração que eu fiz aqui nesta zona foi mesmo colocar aqui os meus óculos de sol e agora sim pessoal vou partilhar então com vocês as coisinhas que tenho para vos oferecer eu fiz aqui uma seleção maravilhosa com produtos que eu tenho adorado ou produtos que eu ainda não experimentei mas acho que vão ser um hit total para vocês portanto eu vou vos mostrar o que é que está aqui dentro esta é a visão geral do nosso giveaway pessoal como vocês podem ver produtos maravilhosos que eu tenho aqui para vos oferecer aqui neste cantinho tenho vários produtos da Benefit assim mais pequeninos para vocês poderem testar e experimentar e tenho aqui um full size do Hoola Bronzer que eu sei que vocês amam também é um dos meus favoritos portanto eu fiz questão de vos adorar um full size e tenho aqui também um produto novo que é da Kat Von D que é o Super Brow que é um gel para sobrancelha no entanto ele também pode ser utilizado como eyeliner e é uma grande novidade da Sephora portanto eu também juntei aqui alguns produtos que eu sei que ainda se calhar não estão disponíveis na Sephora mas que vocês gostariam de experimentar da Too Faced eu tenho aqui vários produtos também como vocês podem ver eu pus um setting spray pus duas bases para vocês poderem experimentar porque têm sido as minhas bases favoritas e também coloquei aqui dois blushes em creme porque como vocês sabem são os meus blushes favoritos em creme eu não gosto de blushes em creme e estes são maravilhosos e depois aqui também tenho um iluminador da mesma coleção para vos oferecer temos aqui um corretor da Benefit que é o Boeing também é muito conhecido tenho também um bronzer em creme para vocês tenho aqui uma grande novidade da Benefit que são as novas canetas de Brow Contour Pro que elas acho que ainda nem sequer estão disponíveis na Sephora portanto é uma grande novidade e eu estou apaixonada por este produto portanto eu quero oferecer-vos dois tons para vocês terem a oportunidade de experimentar tenho aqui uma Tangle Teaser também linda dourada uma Clutch da Kiko que eu acho que é um amor também e dá para ser utilizada não só para a maquilhagem mas também na rua corretores da Nabla que eu também tenho amado de paixão tem sido o meu corretor favorito do momento e eu escolhi dois tons para vocês escolhi o mais escuro e o mais claro dependendo da vossa tese ou do vosso tom de pele e assim também se for demasiado escuro para vocês podem usar como contorno e aqui também para iluminação obviamente e como vocês podem ver tenho aqui várias coisas que vocês vão amar receber tenho aqui uma paleta que é a Just Peachy Matte que vocês sabem que eu tenho e amo tenho aqui também esta da NYX que é In Your Element Wind que também tem uns tons muito bonitos é assim em tons mais escuros mediante esta porque queria também vos dar uma coisa que desse para vocês conjugarem uma com a outra também coloquei aqui a paleta da Cristian Lin que também tem uns tons muito bonitos assim neutros que eu acho que vocês também vão amar e por fim coloquei também umas máscaras e estas máscaras são muito giras porque são o quê? são patches para vocês colocarem em cima das borbulhas e ajudar que as borbulhas se vão embora mais cedo portanto é aqui um kit todo muito completo e juro-vos é tudo produtos que eu tenho custado imenso ou novidades que eu acho que vocês vão adorar conhecer eu por exemplo o da Kat Von D não experimentei só experimentei no evento da Cefra mas acho que é um excelente produto e que vocês vão amar conhecer e portanto eu prefiro dar-vos essa oportunidade a vocês de vocês também experimentarem produtos novos que estão no mercado para vocês ganharem este saco recheado de coisinhas boas aquilo que vocês têm que fazer é muito simples vocês só têm que ser subscritos aqui no canal clicando no botãozinho vermelho aí embaixo e deixar um comentário a dizer qual é que é o produto que vocês mais gostariam de experimentar deste giveaway com a hashtag Rocha Giveaway acho que é bem simples bem fácil e é uma oportunidade única de vocês estarem a experimentar produtos novos que ainda não estão no mercado sequer portanto acho que é uma super oportunidade para vocês acho que vocês vão amar estes produtos tanto como eu tenho gostado portanto eu espero que vocês aproveitem esta oportunidade e que gostem deste miminho by the way pessoal como vocês podem reparar eu estou com outra roupa diferente estou sem maquilhagem isto já é amanhã seguinte porque eu fiquei sem bateria portanto desculpem esta transição super harsh mas realmente eu queria acabar este vlog e espero que vocês tenham gostado destes prémios espero que vocês participem e que tenham gostado deste vlog acima de tudo e vocês já sabem como é se gostam deste vídeo aqui no canal deixem de já o vosso grande gosto subscrevam no botãozinho vermelho aí em baixo para se habilitar no sorteio a ganhar estes prémios maravilhosos mas também para ficarem a parte de todas as novidades aqui no canal e ativem o sininho para ficarem com as notificações ativas e assim são notificados quando saírem novos vídeos e por hoje é tudo meus amores eu vou deixar todas as informações detalhadas sobre o giveaway aqui na descrição abaixo portanto deem um olhinho e agora vemo-nos no próximo vídeo tchau 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 tchau